Celebrar o que resta com o objetivo de protegê-lo. Este é o intuito do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que lança nesta quinta-feira na Filarmônica de Paris a exposição Amazônia. As cerca de 200 fotografias são fruto de sete anos de viagens às entranhas da maior floresta tropical do mundo. A Amazônia não é apenas uma grande planície com rios correndo no meio. São as montanhas, é um sistema de água, são os rios voadores que percorrem todo o planeta e a Amazônia são as comunidades indígenas. Esta é uma tentativa de apresentar a Amazônia para que as pessoas possam ter consciência do que ela realmente é. Além de ter o poder de levar o visitante para dentro da floresta, a exposição também apresenta os dez grupos indígenas com os quais Salgado conviveu durante sua jornada de sete anos. O fotógrafo renomado pretende convidar líderes indígenas para contar sobre a destruição de seu habitat quando a pandemia diminuir e espera chamar a atenção para a importância de preservar a floresta. Ele aproveitou a ocasião para criticar o presidente Jair Bolsonaro, visto por muitos como inimigo do meio ambiente. O governo Bolsonaro conta mentira após mentira. Dá a impressão de que está resolvendo problemas, mas está mentindo para continuar destruindo. Depois de ter feito essa afirmação na grande reunião organizada pelo presidente dos Estados Unidos, este foi o mês que mais se destruiu a floresta amazônica na história. Então isso aconteceu depois de suas promessas. A destruição da Amazônia está acontecendo a um ritmo incrível. A exposição conta ainda com música composta para a ocasião pelo compositor francês Jean-Michel Jarre, um dos pioneiros da música eletrônica. Todos os sons em uma floresta são totalmente independentes uns dos outros. O pássaro que canta ignora totalmente as pessoas que passam entre as árvores, a chuva caindo na pedra, etc. Mas para o ouvido humano, isso forma uma harmonia geral, que nada tem a ver com a orquestração, mas é uma harmonia dos sons da floresta. Foi o que tentei fazer, constituindo uma espécie de caixa de ferramentas, que pode ser feita de orgânico, eletrônico, eletroacústico, ou elementos concretos e também étnicos. A trilha sonora inclui também arquivos sonoros da Amazônia, guardados no Museu de Etnografia de Genebra. A exposição foi imaginada e montada pela esposa do fotógrafo Lélia Wannick Salgado. A amostra já nasceu com vocação internacional e deve viajar por cidades como Londres e Roma, além de São Paulo e Rio de Janeiro, mostrando aos visitantes a grandiosidade da maior floresta tropical do mundo.